oi queridos tudo bom que que ta falando é nanda kazu isso mesmo cada kazuca oi ferro ai que sick muito sick agora eu abri um salão de beleza chama kazuca oi ferro se você quiser cortar seu cabelo faça cabelo bigode não esquece só na intimidade ai ai tal eu sou ex drag queen dançava mas agora eu tenho 58 anos né querido não dá mais pra dançar né fumante ai que horror eu nem gosto de lembrar ei menino com exceção to gravando então ai estou aqui no meu salão se você quiser marcar um horário comigo gatinho pode marcar isso aqui ta faça seu cabelo seu bigode faça tudo tudo meu nome é nanda kazuca adora dar beijos e abraços ai que sick que beijo